Pessoal, na Individual Games já está rolando a pré-venda do Red Dead Redemption 2 Pra Xbox One e pro Playstation 4 já Com preços bem em conta, então se você quer garantir logo o seu O link está aqui embaixo na descrição e o WhatsApp da Individual Games também vai estar aqui Oi, tudo bom? Eu sou o Radzica e estou com mais um vídeo E aqui nesse canal eu já fiz vários vídeos e várias listas a respeito de chefes de jogos Como Dark Souls e Bloodborne, inclusive E muitos desses vídeos eu falei dos chefes mais difíceis E dos chefes mais fáceis Entretanto, uma pergunta que eu recebo muito dos meus inscritos aqui no canal São os meus chefes favoritos da franquia Souls E eu parei pra pensar Eu nunca fiz um vídeo a respeito dos melhores chefes de Dark Souls Já fiz os mais difíceis e os mais fáceis, mas nunca os melhores Sem considerar um critério de dificuldade Eu fiz isso com o Bloodborne já Então eu vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês assistirem E agora dessa vez eu vou fazer apenas um sobre a franquia Souls Será este vídeo aqui na ocasião Então cá estamos pra fazer esse vídeo dos melhores chefes aqui de Dark Souls Os chefes que de alguma forma me marcaram mais Que eu gostei mais de lutar contra E por algum motivo eu gosto desse chefe até hoje E esse chefe marca simplesmente nas minhas jogatinas Sempre que eu vou matar ele eu falo Esse chefe aqui eu gosto E é divertido Justiça entre aspas né Porque ele come seu brioco direto dos chefes aqui Mas enfim Eu gosto dos chefes Então eu peço pra vocês deixarem aquele like É muito rapidinho Deixa aqui embaixo Não custa nada Baixa o aplicativo que tá aqui na descrição E vamos embora aqui pro vídeo dos chefes Dos melhores chefes de Dark Souls Abrindo aqui nossa lista Temos Nitto The Force of the Dead O primeiro dos mortos Eu acho que essa aqui é uma escolha bem incomum Em relação a maioria aqui dos restos dos chefes Que eu vou falar aqui nessa lista Que grande parte aqui é chefe favorito de uma pessoa Mas o Nitto são poucos que eu vejo ser fã Nitto não tem uma fanbase tão grande Mas eu particularmente gosto muito desse chefe E o principal motivo é a Covenant dele Que eu acho muito da hora E o seu design Eu particularmente adoro o design do Nitto Ele foi por tempos aqui Inclusive o papel de parede da minha área de trabalho O fato é que seu design ali Tipo como se fosse aquele manto preto Cheio de caveira E fora que ele libera todo aquele miasma de morte Aquela escuridão E as suas caveirinhas belas aí de Nitto É um grande representante aí dos mundos dos mortos né E eu sou o Hades Então eu acho que a gente tem uma ligação E o Nitto particularmente Então eu deixei ele aqui como primeiro da lista Ele não é um chefe difícil Mas é um chefe que particularmente eu gosto bastante Não pela sua luta Mas pelos conjuntos que eu citei aqui O segundo chefe aqui da lista É a de Dark Souls 3 Que é o Nameless King Simplesmente eu gosto de toda a sua lore Misteriosa né Por trás Será que ele é filho de Gris? Será que não é? Quem diabos é o Nameless King né? Esse mistério todo ao redor desse chefe Me intriga e eu gosto bastante E fora a sua batalha em si né cara O cara vem até você montado num fucking dragão Ele é um dos chefes mais difíceis de Dark Souls 3 E ele tem estilo Você mata o dragão Ele ainda vai lá Dá uma absorvida ali E fica mais forte E te desce o cacete É um chefe estiloso É um chefe maneiro É um chefe que tem aquela aparência ali Meio que semelhante a um humano né Então eu curto basicamente alguns chefes desse tipo Que tem uma semelhança Uma forma humanoide Então o Nameless King aqui tá no pedacinho ali do coração E o terceiro chefe aqui dessa lista meus amigos Está o Sif Basicamente uma das melhores OSTs de Dark Souls E isso aqui eu priorizo muito no jogo Esse lobinho amável aí Não tem uma boss fight relativamente tão complicada e tão difícil Mas é um chefe que toda a sua carga emocional Toda a sua história, sua música E seu jeito de ser É... faz um dos melhores chefes do jogo Um chefe que é triste de matar E que infelizmente a gente é obrigado a matar esse chefe Ele não tinha um chefe opcional tipo a linda e maravilhosa da Priscila Que você gosta dela Mas mesmo assim a gente pode escolher não matar O Sif a gente não tem isso Ele protege aí o túmulo do Artorias Pra você não se envolver com o abismo Então na verdade você mata ele E ele tá pensando basicamente no seu bem né Então infelizmente aí é um chefe muito legal Muito fofinho Com uma bela OST e... Com uma carga emocional muito pesada É por isso que eu gosto demais do Sif E o próximo chefe aqui dessa lista Estão os Abyss Watchers E eu particularmente acho muito da hora esse chefe Porque ele tem armas estilosas Ele tem moveset da hora E ele tem uma armadura bem legal Eu gosto bastante do design desse chefe Eu gosto bastante da cutscene que envolve ele né São vários Abyss Watchers se matando E depois eles se unem lá E fica aquele Abyss Watcher mais forte E mais poderoso E a sua movimentação, o seu moveset É muito da hora E é um chefe que me marcou bastante Porque eu hoje não acho ele tão difícil Como eu achava antigamente Mas ele me marcou Porque eu apanhei pra ele Nos momentos iniciais Abyss Watchers também É um chefe bem legal E direto de Dark Souls 2 Nós temos o belo Ciralona Sim, esse samurazinho aí Sabe, peca né Que, meu Deus Eu morri tanto pra esse chefe Ele é um chefe Particularmente que eu acho Bem difícil Mas eu gosto muito né Do seu design Da sua história Da arena que você luta com ele Da sua música também Que é muito legal O fato dele lá Ter sido por tempos né Amigo do Rei de Ferro Que acabou largando Abandonando o Rei E o Rei se importava demais Com o Ciralone Inclusive o Ciralone Tem um dos segredos Bem legais de Dark Souls Que é quando você enfrenta ele Sem tomar dano Ele faz o Sepco no final Que é tipo se sacrificar Que é um ritual Que os samurais faziam Quando estavam desonrados É uma coisa bem legal Que esse chefe tem Eu nunca cheguei a ver Esse Sepco pessoalmente Eu só vi em vídeos Porque eu sempre Tomava hit dele Mas é bem legal O Ciralone Eu gosto muito dele O próximo aqui É um dos generais de Gwyn Que é o Ornstein Eu sei que ele é junto Com o Smug Mas eu particularmente Eu gosto apenas ali Do Ornstein O Smug é um chefe da hora É um chefe da hora Mas o Ornstein É mais legal Primeiro pelo fato Do seu status Ele ser um dos guerreiros Um dos mais poderosos O cara não é pouca merda O cara é um cara muito bom E sua armadura É muito legal Seu moveset Seu estilo de luta Em geral É uma batalha memorável Por causa do seu amiguinho Esse Moog ali também Se fosse só o Ornstein Talvez seria uma batalha Mais folgada Mas ainda assim Eu gostaria dele Pelos motivos que eu citei aqui E é um chefe Que marca ali Pela sua história Pelo local Ele está protegendo A Guinness Está protegendo o Norlondo O Ornstein Guarda no cantilho Do meu coração Um afeto Que eu tenho por ele Entre aspas De tanto que eu já morri Para esse chefe Nas primeiras vezes Que eu joguei o Dark Souls Mas o Ornstein Também é um chefe Muito legal Esse chefe Que talvez também Não seja favorito De muitos Mas Eu gosto muito dele Que é o Ancient Dragon Ele eu acho que é o dragão Mais bonito de Dark Souls Mas na verdade Ele não é um dragão Ele foi basicamente Criado a partir da alma De um gigante Por Aldia E tomou essa forma De dragão Mas ele é uma das criaturas Que mais belas Que existem Junto com aquele dragão De Ebslake É uma das criaturas Míticas ali Do jogo Mais bonitas Que existem Fora do fato Que ele é um chefe opcional Você ainda pode meio que Se aproximar dele Falar com ele A sua epicidade Assim né É ser igual É muito legal O chefe Sua arena Eu acho bem bonita Também Eu gosto das partes Claras de Dark Souls Eu gosto muito De Anulonda Também E é um chefe Em geral Bem épico Bem colossal Temos aqui também O Gael Da DLC Ringed City Que é um cara Que era um mero escravo Né cara E pra poder conseguir Salvar o mundo Da pintura Ele fez diversas Diversas coisas Ele procurou A essência Da Dark Souls E infelizmente Ele acabou Se corrompendo Por ela E se tornou Agressivo E te ataca É uma boss fight Que é muito legal É muito épica A sua música O seu cenário Também ali Todo devastado Da DLC Torna essa batalha Ali muito memorável Muito legal As suas transições De fases Também são muito boas Quando ele muda Lá pra segunda fase Que ele fica Full pistola Querendo te matar Cara O Gael é um kit Completo de chefe Fases que mudam A sua dificuldade De uma forma bem interessante Seus golpes são legais Seu estilo é bonito E a sua história Infelizmente é muito triste O tempo todo Ele tava te guiando Pra chegar até ele Porque Ele sabia que poderia Ficar corrompido um dia E aqui agora Diferente do Warnstar Que eu selecionei Apenas o Warnstar Eu vou selecionar Os conjuntos de chefe Que é o Lotic E o Lorian Porque eu acho Que eles se dependem Mais um do outro Do que o próprio Smuky Warnstar Na minha opinião Eu gosto bastante Da história deles Do fato de eles Terem se recusado A acender a chama É um pouco diferente Dos lords das cinzas Que temos no Dark Souls 3 Sua arena de batalha Também é bem bonita Bem interessante E toda a história dele É um dos poucos chefes Que você tem uma voz Uma cutscene Um diálogo Antes de começar E eu particularmente Gostei muito Daquela cutscene Eu acho que é porque Eu repeti muito ela Já por ter morrido Bastante por esse chefe Mas eu basicamente Já decorei Essa cutscene De tanto que eu assisti E depois eu assisti Às vezes Pelo Youtube mesmo Porque eu particularmente Gosto muito dela Eu acho muito bonito Ali o laço Entre os dois irmãos Enquanto o um está lá O outro vai Com poderes Ajuda seu irmão A levantar E aí chega a segunda fase Que os dois lutam junto É basicamente Uma boss fight Bem bonita E bem legal De se apreciar E em último local Aqui está o Artorias Eu não ranqueei Esse vídeo Porque eu sou péssimo Em fazer ranques De coisas que eu gosto Eu consigo selecionar As coisas que eu mais gosto Mas eu não consigo Ranquear entre elas Mas eu deixei o Artorias Por último Porque eu acho Que a fanbase dele É tão grande Que ele merece Uma atenção especial Embora eu não sei Se eu consiga Colocar o Artorias Como o melhor chefe De todo aqui Dessa lista É um chefe Que eu gosto bastante E que merece A nossa devida atenção Primeiro A sua história Junto ali Com seu lobinho Sif Que foi engolido Pela escuridão E você encontra ele Totalmente corrompido Ali E você tem que lutar Com ele Que a princípio Era um guerreiro honrado Era uma boa pessoa Mas agora ele ataca Você pela frente Legal que o Artorias Ele ainda tem Um bracinho quebrado Ali né Filha da mãe Ele está usando A mão direita Quando ele é canhoto Então você ainda apanha dele Que tudo bem É um chefe justo Até você consegue desviar Se você tiver Um reflexo interessante Não é um chefe Muito apelativo Mas Ele está se enfrentando Com a mão direita Ele é canhoto Então você ainda pensa O cara era mais forte Que isso Mas a corrupção Com o abismo Fez ele se tornar Essa pessoa Infelizmente É uma batalha Bem épica Também Bem triste Quando você sabe A carga emocional Da lore E é óbvio Um dos melhores Chefes da franquia Souls Sem dúvida E bem É isso aí Não esqueça De deixar aqui Nos comentários O chefe Que vocês mais gostam Eu sei que tem Muita gente aqui Que pensa totalmente Diferente Tem chefes Às vezes Que quase ninguém gosta E o cara Simplesmente adora Aquele chefe Isso é normal Isso acontece Então não se esqueça De comentar aqui O seu chefe favorito Para eu saber Eu fico por aqui Esse daí é o vídeo Grande abraço E fui E E E E